Olá, ela é assistente de conteúdo da CNN Brasil, também foi estagiada na emissora onde está desde 2020. Antes da CNN, trabalhou na Agência Mural de Jornalismo das Periferias e estagiou na assessoria de imprensa da Prefeitura de São Paulo. Interessada nas áreas de segurança pública, cotidiana e política, elas formou em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Marquinhos em 2021, fazendo como trabalho de conclusão de curso a grande reportagem A Base, onde analisa a campanha presidencial de 2018 em que a periferia trocou o PT pelo bolsonarismo. O programa Memória do curso de jornalismo recebe hoje a jornalista Carolina Figueiredo. Carol, tudo bem? Tudo bem, professor. Seja bem-vinda de volta ao Mackenzie. Obrigada. Fiquei feliz com a tua presença aqui, viu? Muito feliz de poder participar desse programa. Carol, por que você escolheu jornalismo? Olha, eu sempre quis, né, alguma profissão, algum espaço onde eu pudesse ter contato com várias áreas, não uma área só, não um assunto só. Eu acho que o jornalismo sempre trouxe pra mim essa perspectiva de poder ter contato com várias coisas, com vários assuntos, e não com uma coisa só. Eu tive dificuldade em escolher um assunto só, então o jornalismo trazia pra mim essa perspectiva de poder, é isso, conhecer várias coisas, ter contato com coisas que a gente nem imagina que existem e que acontecem no mundo. E também o meu start, assim, foi quando eu tava na escola, eu sempre gostei muito de fazer redação, então sempre gostei dessas áreas das ciências sociais, né, que são mais ligadas ao jornalismo. E aí eu lembro que eu li o livro do Caco Barcelos, Rota 66, e aí ali foi aquilo de quero fazer isso, que acho que é uma coisa clichê, mas que a gente sempre tem, que depois com o tempo a gente vai aprendendo que não é idealizado como a gente pensa, mas tem essa coisa de querer mudar o mundo, de querer, mesmo que seja o mundo de uma pessoa, né, depois a gente entende isso, que não é nessa grande proporção, mas isso de querer fazer a diferença, de, enfim, contar os problemas e poder mostrar eles de alguma forma. O teu mundo já era uma 15? Então, quando eu decidi que eu queria fazer jornalismo, enfim, né, eu venho da periferia de São Paulo, Zona Sul, eu sempre estudei em escola pública e eu sabia que eu ia ter que ir atrás de conseguir fazer uma faculdade, que não era uma coisa assim, tipo, ah, meus pais vão poder me oferecer isso. Então, eu falei, eu quero fazer uma universidade de alguma forma pública, então não era o Mackenzie o meu plano inicial, e queria fazer uma universidade que tivesse um renome, né, porque como eu lia muito sobre o mercado de trabalho e tal, eu sabia que o jornalismo é muito concorrido, você tem muito aqui em São Paulo, por exemplo, o mercado de trabalho não é tão grande, porque eu já venho dessa fase da internet e tal, então já tinha esse, né, o mercado já tinha diminuído e você tem muita gente que faz esse curso, então tem muita concorrência. Então, uma forma de diferenciar, um diferencial para a sua carreira é você fazer uma universidade renomada no mercado. E aí eu prestei os vestibulares, né, fiz o FUVEST e fiz o ENEM, e pelo ENEM, quando surgiram as opções, tinha lá o ProUni, e aí eu decidi colocar, coloquei para o Mackenzie, e acho que eu coloquei também outra universidade, mas era outro curso, mas jornalismo eu só coloquei o Mackenzie. Não era, assim, o meu plano inicial, tipo, o meu sonho é entrar no Mackenzie, porque eu tinha essa ideia de universidade pública, mas eu, né, decidi tentar, porque o Mackenzie já tinha um nome muito grande, já era muito bem avaliado em todos os lugares que eu olhei, e deu certo e me surpreendi muito positivamente com a formação que eu tive aqui. Você sentiu alguma estranheza quando você chegou? Você disse que estudou sempre em escola pública, né, não tinha o Mackenzie como primeira opção, primeira impressão. Foi, foi um choque de realidade, assim, acho que foi meu primeiro contato com esse... Porque é diferente, né, assim, querendo ou não, por mais que a gente convive em vários espaços, a gente está em São Paulo, que é uma cidade grande, eu sou de São Paulo também, então não é como se tivesse um grande distanciamento, mas tem uma diferença, assim. O primeiro choque, acho, foi a realidade das pessoas muito diferentes, né. Então todos os meus amigos da minha infância, da minha adolescência, da época da escola, tinham uma realidade mais parecida com a minha. E aí chegando aqui já é muito diferente, então os lugares que as pessoas frequentam, para onde elas já foram, as viagens, tudo isso dá uma... E a estrutura também, né, como Mackenzie é uma universidade particular e tal, então tem a estrutura, então foi um choque, assim, bem... Levou um tempo para acostumar, né, você leva um tempo, você se sente meio deslocado, você fica, né, aquela coisa, você se arruma para ir para a universidade. Eu lembro que minha mãe fez eu comprar umas roupas e tal, porque você fica naquela coisa, né. Mas não tive uma experiência, assim, negativa, não. E também teve a questão de que na minha turma tinham muitos outros bolsistas, muitas... eu tinha uma diversidade maior, que foi as pessoas que, né, eu me apoiei durante todo o curso, foram os meus melhores amigos, então isso também ajudou, acho. Se fosse só eu sozinha, a única bolsista, acho que teria sido muito mais difícil. Você falou a palavra diversidade, é... Você acha que o jornalismo, você veio da periferia, você disse que na sua turma, e eu me lembro da sua turma, realmente, né, você tinha muita gente também da periferia, essa diversidade existe no mercado de trabalho? Não. Não, falta muito ainda para... assim, né, acredito que tenha melhorado. Eu estou no mercado de trabalho, eu comecei a estagiar já no segundo semestre da faculdade, e não parei, né, fiquei na prefeitura, tive a experiência na mural, e depois na CNN como estagiária. Mas eu acredito que antes era muito pior, tinha muito menos gente da periferia, muito menos pessoas negras, acho que melhorou, mas que ainda é muito distante, assim, né, ainda é predominantemente masculino, os homens, principalmente nos cargos de chefia, ali onde são tomadas as decisões, predominantemente branco, isso acho que é a questão principal, assim, infelizmente ainda é muito... os negros ainda são muito minoria nesses espaços, né, e num espaço tão importante, porque a gente vai falar de tudo que está acontecendo no mundo, no Brasil, que é um país com maioria de população negra, e mesmo assim você tem uma diversidade pequena ainda nas redações. Melhorou, mas ainda falta muito para chegar num nível aceitável, eu acho. Você falou predominantemente masculino, né, mas a sala de aula não era predominantemente masculina. Não, exatamente, isso também é um ponto, né, porque a minha sala era predominantemente feminina, tinha muito mais mulheres do que homens, mas no mercado de trabalho, pelo menos, né, é isso, eu posso falar da minha experiência, e conheço também outras pessoas que trabalham em redação, redação acho que ainda é muito, ainda tem muito essas questões de serem os homens, os brancos e pessoas bem nascidas, né, vamos dizer assim, pessoas de, que já vieram de uma estrutura familiar muito bem consolidada. Então, acho que ainda é assim, apesar de a gente ter muito mais mulheres hoje, mas eu acho que essa questão das mulheres ainda avançou bastante. Você tem mulheres chefes, você tem mulheres âncoras, onde eu trabalho acho que até mais âncoras mulheres do que homens, mas acho que a questão das pessoas negras e das pessoas de periferia ainda falta avançar bastante. Carol, falando da sua formação, eu acho que sempre você teve um bom texto, né, você sempre gostou muito da parte escrita e tal, como é que foi a tua formação no curso geral? Como é que você conviveu com as disciplinas? Como foi a tua formação? É, a minha que eu falei, tive uma surpresa positiva, é que a gente tem muito aquela ideia da universidade pública e tal, como sendo a melhor formação, só que eu acho que para o jornalismo, o Mackenzie traz uma coisa muito importante, que é se atualizar. Eu tive aqui contato com tudo, com tudo. Mesmo que, é claro, são quatro anos, né, para a quantidade de coisas que a gente precisa aprender para o jornalismo, nunca vai ser o suficiente, você sempre vai aprender mais na prática. Mas eu tive contato com tudo aqui, rádio, TV, revista, jornal, tudo. Então, acho que o Mackenzie oferece essa diversidade que é muito importante, porque você não sabe onde vai surgir uma vaga. E hoje, em redação, você acaba tendo que fazer tudo. Eu trabalho em TV, mas tem um site, e muitas vezes a gente faz muito mais coisa para o site, por exemplo, que é ali um texto, do que para a TV. Então, você precisa ter essa, né, saber estar em todos os meios. Saber mexer com o audiovisual, né, porque pode ir para a TV, mas também pode ir para a internet. Exato, e é isso, você está na TV, pode estar fazendo texto, e pode estar na Folha, num jornal impresso, fazendo uma coisa para o YouTube, né, para o Instagram. Então, acho que é muito importante, acho que foi o ponto mais que eu mais me surpreendi positivamente, e que foi mais importante para a minha formação no Mackenzie, é isso, essa diversidade de você ter contato com tudo. Alguma questão mais teórica que te chamou a atenção no curso, por exemplo? Alguma disciplina mais teórica que te ajudou na sua formação profissional? Ah, eu vou ter que falar aqui, ciência política, né, claro, com o professor Vanderlei. Isso não estava combinado. Foi muito importante, porque ali eu pude explorar muito do que eu gostava. Eu acho que é muito importante no jornalismo você ter uma coisa que não é, não tem nenhuma disciplina consolidada disso, mas é que é você construir o seu repertório. Então, você vai cobrir uma coisa hoje, você precisa saber o que aconteceu antes, sabe, porque as coisas vão se desdobrando, e é muito importante você ter repertório na hora que você está ali no hard news, por exemplo, cobrindo o noticiário do dia a dia, por mais que sejam coisas que estão acontecendo naquela hora, se você sabe como aquilo se desenrolou, como aquilo aconteceu, e você vai saber isso por meio de estudar a política, de acompanhar, isso ajuda muito na hora de você poder fazer ali o hard news. Então, acho que ciência política foi muito importante. A aula de TV também foi muito legal, de aprender como era, como funcionava, que a gente não imagina, as pessoas assistem TV e acham que é só aquilo, não tudo o que tem por trás, que dá muito trabalho e tal. Então, acho que foram as disciplinas que eu mais gostei. Carol, quando você entrou, já não era mais obrigatório o diploma para o exercício legal da profissão. Isso não te incomodou? Olha, eu acho que não, porque acho que me incomodaria se eu visse que as redações, por exemplo, contratam as pessoas sem diploma, mas não é o que eu vejo, assim. Não conheço ninguém que tenha sido contratado, pelo menos recentemente, né, que não tem o diploma. Eu acho que isso aí é só uma formalidade, porque você precisa ter, faz toda a diferença. Você não vai chegar lá sem bagagem nenhuma, sem saber fazer um lead, sem saber o básico das coisas, é muito improvável que escolha uma pessoa que não tem uma formação como a que tem, e é um mercado muito concorrido, para exercer a profissão. Então, eu acho que isso é uma formalidade, assim. Eu acho que deveria cair essa lei, porque não faz sentido, por que não ter o diploma? Mas também não acho que isso impede, ou que isso atrapalha a gente de exercer a profissão, não. Em cima do que você disse, eu posso concluir que a universidade é importante. Totalmente, faz toda a diferença. Você não vai ter bagagem nenhuma mesmo. E assim, ninguém vai ficar te ensinando, quando você tiver, mesmo que você seja um estagiário, no meio do jornalismo, que é isso. As pessoas querem as coisas rápido e tudo tem que ser feito de forma rápida. Ninguém vai ficar te ensinando, por exemplo, a fazer um lead, a fazer o básico do jornalismo, de conhecer o que são as coisas, como faz uma apuração, quem é quem. Então, faz toda a diferença. Carol, a televisão estava no teu radar quando você foi fazer jornalismo? Quer dizer, não especificamente aparecer na televisão, mas trabalhar com TV. Era algo que você já pensava ou não? Qual era o teu objetivo quando você entrou? Eu sei que era mudar o mundo, como tu. Qual era o seu objetivo mesmo? O que eu quero com esse curso? Quando eu entrei, como eu falei, que a minha referência foi Caco Barcelos e tal, eu sempre quis trabalhar com impresso, com jornalismo escrito e tal. Sempre quis ser repórter e trabalhar com jornalismo escrito. TV não estava nos meus planos, mesmo que fosse ser repórter, mas ser repórter de TV não era algo que estava ali planejado. Mas surgiu essa oportunidade e também foi uma surpresa boa para mim, porque é isso, eu também aprendi que é feito a muitas mãos na TV. Então, são muitas coisas que precisam ser feitas. Não é só aparecer, não é só o... E também é muito legal ficar por trás das câmeras e participar de todo o processo para colocar aquilo no ar. Mas quando eu entrei no jornalismo, eu queria trabalhar em impresso. Mas aí também tem toda a questão de que a gente é de uma geração diferente, de que o impresso também enfrenta alguns problemas, algumas crises, de que está mudando e tal. Mas não era algo que estava nos meus planos quando eu comecei. Mas também, tendo a experiência no Mackenzie com TV e com documentário e tal, já me surgiu mais esse interesse. Falando da época que você entrou, nós estamos em 2023, mudou alguma coisa? Ou o que mudou? Eu sei que é pouco tempo para falar desde a sua entrada, a sua formação até os dias de hoje, mas o que você sentiu na mudança do jornalismo, por exemplo? Já se falava em fake news? Eu acho que mudou. Teve a pandemia, né? Então, acho que a pandemia foi um ponto muito importante, que mudou muito a forma como a gente tem que fazer jornalismo e como a gente tem que pensar. Porque você teve as redes sociais de forma mais avassaladora ainda, já tinha antes, né? Mas de forma mais avassaladora, a gente viu como foi em 2018, como foram utilizadas as redes para a campanha. Então, o jornalismo foi muito desafiado e ainda continua sendo. Acho que ainda tem muita coisa para melhorar, para saber lidar com isso. porque é uma quantidade de informação numa rapidez e feitas com uma técnica que a gente precisa ter muito critério mesmo e muita técnica para poder responder também, para poder rebater e tentar reverter, por exemplo, as fake news. A questão da pandemia, então, fazer essas coisas de casa, né? A gente fez jornal de casa, por exemplo, na CNN, na época da pandemia. Então, eu acho que a pandemia foi um grande ponto de... E o que veio com ela também, as questões políticas, né? Não só aqui, como no mundo e tal, Trump, Bolsonaro e tal. E como esses líderes lidam com a imprensa e como eles lidam com o discurso, as redes sociais, como eles usam o Twitter, que eu fiz até iniciação científica também aqui no Mackenzie sobre isso. Então, mudou bastante, por mais que seja há pouco tempo. Acho que surgiram mais desafios e que aí o jornalismo está aí tentando se adaptar, né? Vocês têm discutido o chat de EPT, Carol? É algo presente ou está todo mundo estudando ainda? Eu acho que ainda está numa fase mais de análise, né? Tipo, como funciona, como é. Eu não vejo ainda, assim, uma grande... Tem a questão de ter uma preocupação, né? De como o chat de EPT, ele faz textos, né? Como se fosse um jornalista escrevendo. Mas eu não vejo ainda muito essa discussão do ponto de vista dos jornalistas, do mercado de trabalho. Eu vejo mais no sentido de como eles... Como você pode criar a informação de uma forma rápida e tal. Mas tem esse lado ruim, né? De que ele pode, por exemplo, fazer provas, ele pode substituir pessoas que estão trabalhando. Mas eu não vejo ainda uma discussão séria sobre isso no jornalismo, não. Como você avalia o jornalismo praticado no Brasil hoje? Carol, como você avalia o jornalismo praticado no Brasil hoje? Eu acho que a imprensa, ela tem muito ainda o que avançar. Acho que isso nunca vai se cessar. É um aprendizado constante. Mas eu acho que também a imprensa foi muito importante na eleição de 2022, na pandemia. Teve erros, mas também acho que foi a imprensa que foi responsável por noticiar a pandemia, por trazer as informações sobre vacinação, sobre os casos, sobre como era, como evitar. Porque a gente viu que não teve uma comunicação oficial do governo para orientar as pessoas. Então, esse papel acabou ficando com a imprensa. Então, acho que ali a gente viu que, num momento que a gente estava achando que nem precisa mais de imprensa, hoje a gente tem redes sociais e tal, a gente viu que não. que a gente precisa sim, que são em momentos onde as coisas estão mais sob ataque, que a gente vai precisar mais ainda. Então, acho que a imprensa mostrou ali essa importância. Mas acho que ainda tem muita coisa a ser superada, a ser melhorada. Essa questão da diversidade, acho que é um ponto importante. Porque enquanto você tiver as mesmas pessoas falando para as mesmas pessoas, não vai ter muita mudança. Então, acho que isso é um ponto a melhorar, mas também acho que a imprensa mostrou a importância dela, de como ela é necessária para manter um país. Quando você fala as mesmas pessoas, falando das mesmas pessoas, exatamente isso, que você não tem uma diversidade de grupo, de profissionais formados para atuar no mercado. Imagino que seja isso. Exato. Você tem pessoas falando para um público muito específico e pessoas que são iguais àquele público. Então, você tem uma elite falando para uma elite. Você não tem pessoas diversas abordando assuntos assuntos que são mais diversos. E talvez isso possa ser um dos fatores que ajudaram na imprensa a ser desacreditada. Porque quando ela não se aproxima da população, quando a população não se vê nela, ela começa a ser vista como uma coisa ali feita por pessoas que estão em outro local, vamos dizer assim. Então, acho que isso é muito importante. Você tem ideia de, talvez agora não, mas daqui a alguns anos você vai dizer que você participou de um histórico processo eleitoral ali na Labuta? É, isso é uma coisa que eu fiquei bem, porque eu comecei a trabalhar em redação em 2020. Então, eu peguei assim, pandemia, eleição americana, eleição municipal, depois agora eleição nacional. E ainda a gente fica digerindo, né? Porque são muitos acontecimentos históricos de uma vez só e muita coisa. Acho que ainda nem deu tempo de assimilar tudo o que aconteceu e tudo o que a gente viveu nesses últimos anos, porque foi realmente um processo histórico mesmo. Carol, obrigado por você ter vindo. Fiquei muito feliz. Eu acho que você tem muito a contribuir para os nossos alunos, né? A gente vai te chamar mais vezes aqui. Não aqui, mas em outros momentos. Espero que, pelo que a gente conversou, acho que essa formação tua foi boa, de certa maneira, te ajudou profissionalmente. E espero que você consiga passar isso no seu cotidiano, né? Porque eu acho que você é uma dessas vozes que você está dizendo que estava faltando também para falar para outros tipos de público dentro do jornalismo, né? Obrigado, viu? Eu agradeço e estou sempre à disposição aí no que puder ajudar, contribuir. E muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto